muito bom dia não sei uma coisa que eu organizei ontem aqui na minha cozinha tô topo, tá? ó, esse pão aqui deu tempo de eu fazer em casa onde eu mesma fiz eu mesma fiz a massa, deixei crescer pãozinho de mãe óbvio que é da minha mãe não é meu não, né? deu tempo, né, filho? nem vou botar essas mãos cheias de bactéria cheia de produto e caminhão em uma massa de pão, né? tá louco? olha aqui, galera, foi organizado tudo limpinho olha, gente esse paninho aqui foi que a Solange me deu aqui agora eu tenho capas novas, né? pra chaleira, pra as panelas de uma amiga, uma de Goiânia eu vou postar pra vocês ali o telefone dela dela, galera pra quem quiser fazer as capas ela deu um kit azul pro ilha também, lindo lindo e olha aqui, ó agora sim, gente olha isso, ó arroz açúcar cafezinho café o que? café do passado? você botou nesse café no botão desse? é, encheu o pote hum, sei não mas eu mato a cor maior ah, aquele do vidro? café lor, minha querida aqui não tá escrito miojo você não escreveu o Jean que disse onde escreve miojo e escreve gelatina e William, você fez o serviço pela metade? tá escrito aqui, ó não, não, mas o William não escreveu aqui gelatina suco, chá, alho ó, sal fino sal grosso olha o sal grosso, ó olha o olho, ó sai aí o termizou aqui, ó ele dá um bolinho você come seu bolo na viagem, tá? sal do Himalaia, ó tá ali embaixo aqui, ó é, eu tenho que ter sal do Himalaia que eu ganhei da Valéria minha amiga é, William cadê aqui, ó o leite condensado? esse aí foi eu que comprei, é meu? e eu comprei esse aí condensado já tava aqui, velho não, eu que comprei no mercado lá em Marabá pra comer com gelatina que nunca saiu pra ir lá no mercado então nós temos sociedade eu comprei, você pagou é nosso porque nós compramos a gente estava junto aí eu dei o chivelo pra ele que ele ia ter coisa mais linda chivelo caro de doze real ele não gostou até esse aí é melhor, ó esse é de dez esse não é parecido nossa senhora hoje eu tô igual o esquisitinho, galera hoje eu tô igual o esquisitinho além de fazer horário trabalhar fazer tudo que eu faço no chinelo é ruim ainda gente, vai vir uma cozinha nova vai vir uma cozinha rosa nova só que vai ser diferente de um modelo, né? que eu vou pegar um jeito naquela gaveta ali a gente vai ter um monte de surpresa esse ano aí quem acompanha o canal sabe quem acompanha as redes sociais nossa, olha o quanto que ergueu aqui, ó calma, eu puxei com a mão, ó não tá encostando não tá encostando olha o quanto que ergueu pra poder isso aí tem que ter pra frente pra baixar lá pra poder baixar um pouquinho a traseira isso que a minha carreta é arqueada na lei na lei ó meus pneus, galera os novos, ó esse aqui é o X-Bri pro truque do cavalo, né? e agora eu vou botar dois X-Bri também na dianteira dois Apollo que é esse aqui, ó esse aqui é o Borrachudo a promessa desse pneu é de uma baita de uma garantia, galera e também de recapagem, tá? então agora vamos mandar descer mais dois pra botar na dianteira do cavalo pra gente ficar aqui tudo padrão na King Tides, galera que ali no Goiânia onde eu passei por lá o pessoal foi lá em peso as capas das panelas de lá meu sensacional foi a recepção do pessoal lá agora estamos em pata nova, né? patinha nova graças a Deus e deixa eu contar pra vocês o o nome é o irmãozinho com nós que eu comprei uma erva de chimarrão eu não tomo mate chega hoje e não tomo mate não tomo mate mas eu o William vai fazer essa viagem o carregamento já mudou, né? mas a carinha vai ser a Lagoa Vermelha quarta-feira é tarde não sei que hora eu vou postar esse vídeo pra vocês e aí eu já vou descer direto também vou lá buscar a riqueza vou lá fazer os negócios mas vou até ter uns compromissos em outros lugares e daí o William vai faz o horário volta até o fim de semana quem sabe a gente já esteja voltando mesmo a roupa daí tudo certo o resto das roupas tudo secas tudo limpinha ainda bem que deu essa coberta ali pra trazer os travesseiros, né? já babou nosso travesseiro agora já babei com outros, né? puxei minha marquinha ali, né, Camila? que eu acho que é e essa noite aí também passei muito legal mas deu tudo certo aí fomos chegando aqui agora que era, William? agora é 11 horas não, chegamos aqui 4h45 quase 5 horas da manhã, gente a gente chegou aqui olha a barriguinha dela fitness, ó olha lá não tem ninguém em casa vem aqui, vem aqui entendeu? mas é fitness de todos os lados, ó do lado não dá só dá pra ver o peitinho eu me emagreço a minha mãe fica louca minha mãe disse que eu fui virada em cabelo e peito que eu pareço um leão quando eu emagreço que nem diz o Bernardo B, como é que o leão faz? pau pau saudade da riqueza Deus lhe, vamos lá a riqueza que aí lá via a fazenda do Rafael que é o meu ex de amo lá vai estar em casa deixar lá um meio-dia ele com o Rafael lá pra matar saudade da fazenda lá da Ana a menininha tem lá que ela amava Ana, apaixonada pela Ana e vai ser só um motivo aí galera, tá bom? graças a Deus ontem o William e o Vinícius lavaram as rodas lá enquanto eu lavo a roupa e o caminhão tá limpo, né? mas é assim mesmo chove todo dia tá limpinho e quando aí o pessoal não pode perguntar como o caminhão dela vive limpo da mesma maneira que as unhas de quem lava vivem sujas ó, mostra as unhas assim aqui tá olha os dedos tudo cortado os dois, ó unha arrancada eu tô meio relaxadão né, olha não, a tua tá limpinha até o que dói é isso aqui os cortados machucados e é pra você manter limpo sabe, gente? então a resposta tá aí tá no amor na disposição no tempo que a gente se dedica às vezes o tempo de descansar a gente tá ali dando uma monitoradinha manter, né? afinal de contas vou pulir isso aqui essa viagem não dá pra pulir isso aqui dá, vai ter que dar agora se pulir isso aqui fica sem a carreta que eu vou pulir ó eu vou pulir não, isso aí é detalhes deixa pra mim não, deixa pra mim primeiro eu vou passar primeiro eu vou passar um bombinho nitudo eu vou passar um bombinho nitudo primeiro essa viagem quando eu tiver tempo depois uma outra viagem uma outra oportunidade e você passar uma massa esse é o jeitão assim mesmo fica tranquilo sim não é de sujeira mesmo e outra coisa eu vou dizer pra você quando você for lavar minhas rodas de novo lava o chacinho mesmo mas ali foi não fui eu eu terceirizei eu peguei já peguei o serviço nós troquemos nós troquemos roupa dia nós troquemos roupa por lavagem ele terminou as roupas e eu terminei a lavagem já peguei em andamento o serviço entendeu terminaram né porque quem lavou 90% da roupa foi eu ah isso é detalhes que a gente tem que se acertar detalhe né que eu vou botar na sua comissão vou aumentar pra sete real viu só real não é reais o dinheiro do pobre é assim meu filho é sete real tá louco o periço estava vovando de brabo ontem lá mas ele fez tudo que tinha que fazer opa aumentaram o escritório voltaram ou mudaram nossa não mudaram porque tinha a vista aberta ali claro né só muito massa aqui de onde vem ó santa massa aqui só em estância velha tá bom gente eu vou tomar uma caixinha que já deve ter esfriado numa das minhas chícaras tops e o William não pegou a minha chícara nova pra inaugurar mas no próximo vídeo eu vou mostrar a minha chícara nova pra vocês aí que o pessoal gosta de cozinha gosta dessas coisas que a gente usa diferente tem uma forma de trazer a casa nossa pra estrada né um beijo amores